Boa noite galera amiga, hoje apresentando essa moeda 5 cruzeiros 1980, não é moeda que ela está em bom estado de conservação, ela está já bastante gasta, é uma moeda de metal e aqui atrás temos a palavra brasil, aqueles risquinhos atrás em alto relevo é a terra gradeada e o ramo de café ok galera aqui é a mesma moeda é ela tem a mesma característica da outra e o mesmo desenho da outra, as duas são do mesmo ano galera eu vou pôr as duas aqui junto, eu fiz esse risco aqui que se vocês tiverem a moeda na casa de vocês vão pegar e fazer a mesma coisa do jeito que eu vou fazer aqui para vocês aprender, vocês vão pegar a moeda aqui ó e virar as duas juntas, as duas virada junto, essa daqui ela é reverso, é horizontal, vocês viram que eu virei as duas junto, então tá, as duas estão no mesmo risco olha o galho de café como que ficou aqui e aqui como ficou reto então vocês vão pegar uma folha de cartolina em branco fazer esse risco assim e põe essas moeda que vocês tem na cara de vocês e fazer esse trabalho aí para você descobrir se ela é reverso horizontal ou não ok galera então essa daqui como que ela é reverso horizontal se eu for por ela certinho essa palavra brasil ela vai ficar bem aqui ó eu vou por ela certinho olha lá como que ficou a palavra brasil ok galera então se vocês querem saber se tem uma moeda reverso horizontal essa daqui é uma moeda comum 1980 e essa é uma reverso horizontal à direita então vocês verificam aí a moeda de vocês se vocês têm essa moeda se vocês não têm uma moeda dessa aqui reverso horizontal ela está no valor de 450 reais ok galera eu espero que vocês tenham gostado da informação e até o próximo vídeo não deixa de dar aquele joinha se inscrever no canal que aqui é grátis até o próximo vídeo galera e não é só de 1980 que é reverso horizontal não tem de outros anos também que é reverso horizontal vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui não tô conseguindo focalizar direito aumentar o zoom aqui e se por aqui ela fica com a palavra brasil quase nomeio boa sorte aí que deus abençoe a todos e aí e aí